Essa é uma noite de celebração, é o momento também de você se tornar um anjo da esperança. Não perca tempo, liga pra cá, afinal o tempo não para. Vai chover, quanto for preciso pra crescer, me botar, quanto for preciso pra mudar, Que é pra ter em mim, um pouquinho de você, me esvaziar no fim, pra me encher do teu querer. O tempo não para, a espera de mim, e se não for tua graça, o que sobra no fim. O tempo não para, pra perder sem razão, eu me lanço aos teus pés, e me encontro em tuas mãos. Vai chover, quanto for preciso pra crescer. Me botar, quanto for preciso pra mudar, que é pra ter em mim, um pouquinho de você, Me esvaziar no fim, pra me encher do teu querer. O tempo não para, pra perder sem razão, eu me lanço aos teus pés, e me encontro em tuas mãos. Vai chover, quanto for preciso pra crescer. O tempo não para, pra perder sem razão, eu me lanço aos teus pés, e me encontro em tuas mãos. Vai chover, quanto for preciso pra crescer. Eu era um alcoólatra, eu era um viciado, eu era um bandido, e se você me visse, você ia achar que minha vida não tinha mais solução. Eu via a mão de Deus e via a morte na minha frente. Quando eu era viciado, eu usava muita droga dentro de casa, eu usava maconha, eu era viciado em cocaína. Até mesmo minha filha começou a ver eu usando, minha esposa sofrendo bastante. Tanto é que ela chegou a um tempo de querer até se matar com depressão que ela teve, porque não tinha Deus dentro da nossa casa. Tinha só drogas, bebida, armas. Depois que minha tia apresentou a rádio Novo Tempo, minha esposa começou a escutar frequentemente. Muitas vezes até a gente usava drogas escutando Novo Tempo. Eu não conseguia parar com a bebida, não conseguia parar com as drogas, era uma coisa muito mais forte do que eu. Eu era piloto de fuga, a polícia acabou me seguindo. Aí eles me pegaram do meio do nada e falaram, hoje você vai morrer. Me levaram pro Matagal, ali me bateram bastante tempo. Aí eu pensei comigo, Deus, se o Senhor tem um propósito na minha vida de eu criar meus filhos, o propósito de eu criar meus filhos e cuidar deles, que o Senhor me salve. No momento que eles foram me matar, de repente veio um Senhor de idade, com uma bicicleta, desceu no meio do nada assim também. Eles desistiram de me matar. Eu tinha sido livrado da morte, mas ainda eu usava drogas. E então minha esposa começou a interceder por mim, né? Começou a pedir oração também por mim na Novo Tempo. Até um dia que eu saí de casa, falei, não vou usar droga hoje. Aí acabaram oferecendo a droga pra mim. E eu falei, não, eu não quero usar droga, não quero. E você não quer usar droga? Eu falei, não, eu não quero. E saí tremendo de perto da pessoa, porque eu era muito viciado. E cheguei em casa e falei, amor, eu consegui negar a droga. Ela falou, amor, eu estava orando por você. Eu estava, eu intercedi essa noite inteira por você. E daquele dia até hoje eu nunca mais usei. Eu ligava o Novo Tempo, ela tinha uma palavra de amor, uma palavra de mudança, você consegue, Deus está com você. As pregações sempre incentivando a gente a orar. Então, a Novo Tempo veio pra nossa casa pra mudar a nossa vida. Foi no momento certo, na hora certa que Deus me salvou. E hoje é o tempo que eu e minha esposa queremos entregar a nossa vida na Novo Tempo. Que história impressionante, hein? É, realmente a gente vê claramente a mão de Deus atuando na vida de pessoas como o Taika e como a Giovana. Eu tenho eles aqui do meu lado e também o pastor Arilton. Taika, é um prazer conhecê-lo. Giovana também. Que história incrível, né? Que decisão bonita, que libertação maravilhosa. Uma pergunta pra vocês. O que significou esse momento, a Novo Tempo na vida de vocês e essa decisão que vocês tomaram? Pra nós foi mudança. Veio pra somar, que nem eu disse, eu não tinha força. E no momento que eu não tinha força, eu ligava a rádio Novo Tempo. Minha esposa escutava de manhã, de tarde e de noite. Aí a gente ligava e aquilo ali motivava a gente a orar, a tirar o desejo da droga, a não pensar em bebida. Então assim, fez toda a diferença na nossa vida. A mensagem da palavra de Deus, pastor Arilton, pela rádio, depois pela TV, foi mais forte que o poder da droga. Agora, Giovana, você foi uma intercessora também em favor do seu esposo. Essa experiência de se apegar a Deus, foi uma experiência muito bonita, não? Foi sim. Eu percebi que Deus age na nossa vida através do sofrimento. Que a gente precisa sofrer pra gente se apegar com Deus. Agora, vocês falaram no vídeo ali, Thay, que você falou a respeito de uma decisão muito importante que a Novo Tempo ajudou você a tomar. E você tá percebendo de que os milagres que estamos testemunhando no programa dessa noite, tem a ver com o lindo trabalho que a Novo Tempo faz graças a você, que é anjo da esperança? É por isso que quero convidar você agora pra se tornar um anjo. Nosso telefone, 0 operadora 12, 21 27 30 30. 0 operadora 12, 21 27 30 30. Ligue agora e se torne um anjo da esperança. Sabe por quê? Porque histórias como essas vão se repetir. Agora, você falou que ia tomar uma decisão. Que precisava passar por uma cerimônia. Pastor Luiz. Pergunta? Pergunta. Já tá tomada a decisão? Com certeza. E a Giovana? Sim. E que decisão é essa? Eu quero me batizar nas águas. Como? Entregar minha vida pra Jesus. Amém? Que maravilha. Já estamos prontos, né pastor? Já estamos prontos, né pastor? Já está, meu amigo. A sua túnica. E eu gostaria que você já colocasse a túnica agora. Aqui, ao vivo. Entendeu? Enquanto isso, eles estão colocando aqui a túnica. Você viu a importância do anjo da esperança? Você viu quem realmente são os responsáveis por mudança de vida, como a desses dois aqui? Claro, é a mão de Deus usando os anjos da esperança. E você também pode ser um anjo da esperança pra que a gente possa resgatar mais pessoas como esse casal, entendeu? Então, pega o seu telefone, ligue pra cá e se torne também um anjo da esperança. 0 operadora 12, 21, 27, 30, 30. Entendeu? Eu vou dar um exemplo pra você do que realmente Deus faz através de um anjo da esperança. Veja comigo a história do seu Walter. E depois você vai me dizer se vale a pena ou não ser um anjo da esperança. Eu moro aqui no município de Urupense. E a gente cultiva limão aqui na lavoura, né? A gente cultiva outras plantas também. Mas o nosso mais forte aqui é o limão mesmo, né? Eu gosto muito do pastor Luiz, que ele fala, chega mais perto, chega mais perto, né? E aí ele tava fazendo ele o programa do anjo da esperança. E ele olhou pra cama e disse, ei, você aí no campo, que tá aí sentado numa cadeira aí, se aí não tem ninguém pra você pregar o evangelho, ajuda nós aqui a levar o evangelho. Eu quero dizer que naquela hora o mundo desabou pra mim. Aí eu comecei até a chorar e eu falei, o que que eu tô esperando? Eu creio que ele fez aquele apelo para o homem do campo. E ele me alcançou aqui no meio do mato aqui. A palavra saiu de lá da Novo Tempo e veio dentro da minha casa me convidar eu pra se tornar um anjo da esperança. Depois que ele falou aquilo lá, acho que ainda teve mais dois dias na semana. E ele fez, ele falou, você que é um anjo da esperança. Você falou, era uma doação especial, porque nós estamos precisando agora pra esse final de semestre. E aquilo lá então me interessou, porque eu, graças a Deus, o limão tava num patamar de preço bom, né? Aí eu falei, eu vou doar uma caixa de limão então, que tava 80 reais a caixa, né? E eu falei, eu vou fazer essa doação especial. Tudo que a gente faz pra ajudar o canal da Novo Tempo é pouco. Então por isso que a gente faz isso com amor. Eu fico assim pensando como Deus trabalha. Porque a Novo Tempo, ela não pede licença. Ela chega, se a pessoa sintonizar, o canal entra dentro de um prédio e a pessoa tá lá, ele pode ser um empresário, ele pode ser um médico, ele pode ser um doutor, um juiz. Quando ele nem vê, Deus tá falando com ele através da Novo Tempo. Que seria o caos de nós não ter essa capacidade de chegar. E eu, através da Novo Tempo, tenho certeza que uma hora ela vai entrar lá dentro e vai falar pra ele que Jesus vai voltar. Eu aqui aproveitei, nesse tempo de pandemia, Deus tocou no meu coração e eu me tornei um anjo da esperança. E você, o que tá esperando? Jesus tem que voltar logo a essa terra. E ele só vai voltar quando o evangelho for pregado a todo mundo. Então se torne rápido, antes, quanto mais depressa possível, um anjo da esperança. Que linda história, não? Eu tenho certeza que você está curioso pra conhecer o Seu Walter. Seu Walter, o senhor pode entrar aqui? Seja bem-vindo, Seu Walter. É o Anjos em Ação 2020. E ele entra com os limões aqui, ó. Que coisa mais linda. Olha, eu quero convidar o senhor. Havia aqui bem pertinho desse casal muito querido, o pastor Luiz. Porque é graças ao senhor, a sua doação. O senhor vai testemunhar agora, em tempo real, o resultado de ser um anjo da esperança. Olha, graças ao seu esforço. A gente viu esse lindo testemunho. O pastor Luiz fez um apelo pra ele ser anjo. Lá no campo, ele aceitou. E agora, você resolveu doar, fazer a sua oferta. O senhor reservou uma caixa de limões pra doar. E graças a essa doação, que chegou a novo tempo. Que foi aplicado na distribuição de estudos. Alcançamos famílias como desse casal que está aqui. E a gente louva a Deus por sua decisão em ser um anjo da esperança. Pastor Luiz, começamos com a Giovana então. Giovana. Giovana, aceitaste Jesus Cristo como teu salvador pessoal. Nesse momento, ao ser batizada, teus pecados serão perdoados e teu nome escrito no Livro da Vida. Por isso, nós como pastores a batizamos nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seu Walter, o senhor está vendo o que está acontecendo? Amém. Como o senhor se sente nesse momento? Eu se sinto muito feliz de realizar, porque nós temos aí o trabalho. E quando a gente doa, a nossa doação faz a diferença, né? E nós podemos ver almas que estavam perdidas nesse mundo. E através da nossa doação, nós vamos alcançando as pessoas que um dia Jesus deu a vida por eles, né? Amém. É isso mesmo. Você está vendo como é importante você ser um anjo da esperança? Por isso, pegue seu telefone e ligue agora para a gente. 0 operadora 12, 21 27 30 30. Sua doação não transforma apenas uma pessoa. Ela transforma milhares de vidas. Mais um agora, você vai testemunhar. E aqui o pastor Luiz já está pronto para batizar esse querido amigo Taika. Por isso, graças a decisão que você tomou, com o apoio da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. Pastor Luiz, que alegria poder batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, seu Walter? Que coisa linda, não? É muita emoção, né? É muita emoção. Você já pensou aos seus limões que você colheu lá? Fez a doação, chegou até a Novo Tempo, a mensagem da Rádio Novo Tempo alcançou esse casal. E o senhor está aqui testemunhando agora essa entrega a Jesus. É, isso daqui eu creio que a recompensa só vai ser no céu quando nós estivermos lá no céu. Aí a gente vai ver que não só esse casal, mas muitas pessoas que nesse Brasil e nesse mundo precisam conhecer o amor de Jesus, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque quando nós cumprimos com o nosso dever e a nossa parte, o evangelho vai ser levado a todo mundo. Amém? Amém. E você que foi alcançado graças a Novo Tempo, a doações como o do Walter. Tem uma palavra para dizer para ele? Eu tenho muitas palavras para dizer. Primeiramente, eu fui alcançado pelos anjos da esperança e por conta disso, eu me tornei um anjo da esperança. Então, você que está assistindo a gente aí, vale a pena porque muitas vidas como a minha que foi transformada, pode ser transformada também. Então, faça a sua doação e ajude mais vidas a ser alcançado por nome de Jesus. E o que você pode dizer para o Walter agora que resolveu ser um anjo da esperança? Obrigado, meu irmão. Deus seja louvado. Amém. Está vendo a importância de você ser um anjo da esperança? Graças a sua doação, a Novo Tempo avança e milagres continuam acontecendo. E nós louvamos a Deus por isso, por mais um milagre que todos nós podemos testemunhar agora. Por isso, ligue para nós agora, 0 operadora 12, 21 27 30 30. Faça a sua doação, torne-se um anjo da esperança, coloque o seu coração nesta grande obra, nesta grande missão e você vai continuar vendo os frutos para a honra e para a glória de Deus. Seu Walter, muito obrigado por sua dedicação, por ter trazido aqui essa caixa de limões que inicialmente o senhor escolheu doar. Lá onde o senhor estava quando foi alcançado pela Novo Tempo, tornou-se um anjo da esperança, fez o voto dele e ele veio aqui para dar esse apoio e para convidar você para ser um anjo. Olha, tem muita coisa vindo por aí ainda. Nós vamos para um rápido intervalo, mas acompanha o que vem ainda no próximo bloco. O Leandro sempre foi muito calmo, tranquilo, sereno, mas quando veio a pandemia eu percebi um outro lado dele que eu não conhecia. Eu vi no Insta que a Darlayde fazia aconselhamento e eu falei, eu preciso disso agora. Nós temos as nossas incertezas, lutas, mas tudo isso vai passar. Um tempo que eu não sei, porque a gente tem três filhos para levar para o céu. Temos uma missão de trabalhar por eles, viver por eles e sabendo que o plano de Deus é maior. Diante de toda essa situação que está acontecendo, quando você descobre as verdades da palavra de Deus, você não tem medo do futuro. E hoje posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz. Diante de toda essa situação que está acontecendo, eu encontrei esperança. Tchau, tchau.